Fiz você pra mim Meu brinquedo, meu anjo, quero vir Meu segredo guardado só pra mim Meu amor mais louco Até de tanto amar Fiz também algo pra gente ninar Uma criança pra gente adorar Tudo num sufoco E você não gosta mais de mim Vem dizer que eu não soube dar amor E achar que a vida é mesmo assim Cada um leva o barco sofredor Meu baiã Coração Arranca essa dor do meu peito pra eu não chorar Meu baiã Coração Arranca essa dor do meu peito pra eu não chorar Comprei sururu Camarão Fiz batida de caju Dancei rumbo e até maracatu Pra te fazer feliz Fui até Natal Salvador, Paraíba, Bacabal Em Belém você quase passou mal E eu te fiz feliz E eu te fiz feliz E você não gosta E eu te fiz feliz Vem dizer que eu não soube dar amor E achar que a vida é mesmo assim Cada um leva o barco sofredor Meu baiã Coração Arranca essa dor do meu peito pra eu não chorar